Olá pessoal, beleza? Pessoal, hoje o motorista físico turista Está aqui dando uma volta Aqui com o meu parceiro da rodagem Conhece o nome, fala o nome para a galera Renato Aí fez a viagem tranquilo Olá pessoal, beleza? Galera, o motorista físico turista está aqui no ponto de ônibus Desceu do ônibus, vem correndo cumprimentar a gente Que reconheceu nós na rede social E tudo feliz, mas feliz fica eu Pelo reconhecimento das pessoas aí comigo Fala aí seu nome aí Fala seu nome José Carlos O que eu falo para vocês O reconhecimento das pessoas com o meu trabalho aí Fala aí motorista, vamos bater um randinho agora? Ô galera Essa correria aí no dia a dia Nessa correria nossa aí É fazer um bate-ponto Um PF aqui, um fato feito aqui Para não ficar com a barriga vazia Para continuar a nossa caminhada aí Falou galera? Tamo junto aí Tchau 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 Tchau